Minha presidente, Maurem, ministro, colegas aqui presentes, para nós é uma enorme satisfação compartilhar, em nome da Câmara Temática de Clima, da ABEMA, aquilo que tem sido resultado do trabalho dos últimos quatro anos. Acho que esta apresentação aqui, na verdade, é o reconhecimento de uma agenda estratégica para os Estados. A participação dos Estados para o cumprimento do Acordo de Paris, a participação dos Estados naquilo que envolve o avanço da agenda climática, isso é estratégico. E temos trabalhado desde 2019 com aquilo que tem sido, a partir da Carta da ABEMA, que foi ratificada pelo conjunto dos 26 Estados, mais o Distrito Federal. Nós manifestamos ali quais eram os papéis e as contribuições que os Estados brasileiros poderiam ter no cumprimento desta agenda. e, na sequência, a gente se perguntou como, de fato, avançar, como, de fato, caminhar. Procuramos conhecer as experiências, as boas práticas dos Estados, que foram transformados numa publicação. Também fizemos uma publicação sobre aquilo que era o papel legal dos Estados nesta agenda, até que a gente chegasse a desenhar um roadmap que envolve o desenho de um caminho para efetivar os compromissos climáticos. A gente construiu esse roadmap para os compromissos da Carta da ABEMA, que aí são 17 compromissos. Para cada compromisso, isso foi transformado em um ou mais de uma ação. Os Estados foram chamados a responder 96 questões para que a gente, então, estabelecesse aquilo que é um patamar de maturidade do desenvolvimento da agenda climática pelos Estados brasileiros. Nós sabemos que aqui a gente tem desde o iniciar até o exemplar e é importante entender aquilo que são os dados hoje apresentados neste relatório. Aqui vocês vão conhecer um pouco dessas informações, desse cenário dos Estados em 2022, e é muito importante que a gente divulgue aqui para que esse trabalho tenha continuidade, para que os novos gestores possam conhecer e seguir adiante, que a gente não tenha nenhuma perda. A gente teve este roadmap respondido pelo conjunto dos 26 Estados, e isso se transforma em uma plataforma digital em que fica transparente aquilo que tem sido o caminhar dos Estados brasileiros. E a gente tem aqui dados muito interessantes. 75% das ações elencadas nos compromissos climáticos da Carta da ABEMA possuem iniciativas em andamento nos Estados. É importante destacar que nós estamos caminhando, claro, precisamos avançar mais e muito mais rapidamente, mas a gente entende que aqui nós já reunimos informações, já definimos os caminhos, e esses caminhos estão estabelecidos para o setor de agricultura, o uso da terra, indústria, energia, enfim, aquilo que é todo o instrumental da agenda climática, nós já sabemos dizer para onde devemos caminhar. Isso é fundamental e a gente entrega ao conjunto dos Estados esta ferramenta construída coletivamente, com toda a participação dos Estados, também com o apoio da cooperação alemã, da GIZ e a ICARE, e eu acho que a gente aqui constrói um instrumento que precisa ser continuado. Então, é muito importante que os secretários aqui presentes e todas as instituições aqui presentes que possam saber, divulgar e dizer que nós temos um caminho que precisamos seguir adiante, ajudando assim no compromisso do Brasil com a agenda climática daquilo que foi firmado no Acordo de Paris. Os Estados brasileiros, sim, sabem que precisam caminhar, têm um papel, têm uma contribuição a dar, e nós estamos cumprindo essa nossa agenda. Era isso, aproveitem este material, têm para todos os Estados distribuírem, e a gente gostaria da ajuda de todos na divulgação desta ferramenta. Muito obrigada. 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 Obrigada.